Eu tenho uma palavra, até porque acho que o debate teve muito nível e sobretudo houve aqui um grande consenso. Mas o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não pode ficar sem resposta com o discurso que teve que é lamentável e sobretudo criar aqui uma divisão entre os grupos para lamentar todos. Só lhe fica mal a si pessoalmente e ao Bloco de Esquerda. Porque, Sr. Deputado, hipocrisia, Sr. Deputado, é quando está na oposição andar à porta dos hospitais a fazer manifestações e agora enfiar o bobo no saco. É que os deputados do PSD, quando houve greves de enfermeiros, estiveram lá no hospital e éramos governo e agora estarão outra vez. É que quando havia problemas deram a cara e estavam lá também. Foram sempre dar a cara. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não. Mas, Sra. Presidente, termino já, só para perguntar ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Centro Hospitalar de Santarém, excelência em 10 especialidades. Centro Hospitalar, peço desculpa, do Médio Tejo, lidera a Rácio Nacional de Primeiras Consultas externa, novembro do ano passado. Centro Hospitalar do Médio Tejo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dá as boas-vindas a 100 novos funcionários. Nova sala de observações e abrantes. Novo serviço de nefrologia. Obrigada, Sr. Deputado. Onde está a hipocrisia? Hipocrisia é fazer protestos à porta e quando chega a altura de fazer o mesmo, enfiaram o saco novamente. Como diz o CDS, o Bloco de Esquerda, afinal, não passa de uma lavandaria. Mas é uma lavandaria na saúde. Muito obrigado.